Hoje eu vou construir a tripulação pirata mais forte de One Piece. Vou analisar cada papel no navio e escolher o melhor personagem possível para cada papel. No final do vídeo ficaramos com a tripulação mais poderosa que você já viu. O primeiro membro que toda tripulação precisa é obviamente um navio, já que você não pode ser um pirata sem ele. Obviamente, Roger e os Imperadores têm os navios mais fortes da série, exceto por Kaido, que aparentemente nem tem um navio agora. Embora não sabemos de que material foi construído a maioria dos navios dos Imperadores, sabemos que o navio de Roger, Oro Jackson, é feito de madeira da rara árvore Adão, considerada a mais resistente do mundo inteiro. Isso por si só já faz de Oro Jackson um bom candidato ao melhor navio de One Piece. Mas na verdade, existem mais dois navios que precisamos considerar. Primeiro, por exemplo, o navio da Big Mom, Queen Mama. É um navio gigante com muitos recursos interessantes, mas tem um problema, esse navio depende fortemente das habilidades da Big Mom, então se ela não estiver lá para alimentá-lo, ele ficará instantaneamente muito mais fraco, ou talvez até parasse de funcionar completamente. E o último navio que precisamos considerar é o favorito de todos, o Sunny. Como você já sabe, esse é o navio do chapéu de palha, e também é feito de madeira de Adão, igual ao Oro Jackson. Porém, além disso, ele também conta com algumas adições bem legais, como por exemplo, o golpe de explosão, o que permite que o navio solte para longe do perigo. Então, entre o Oro Jackson e o Sunny, acho que o Sunny leva a coroa como o navio mais forte de One Piece, simplesmente porque é um dos navios mais avançados tecnologicamente da série, e foi criado por Iceberg e Frank, que são ambos construtores navais lendários. Agora que temos o navio, podemos começar a montar nossa tripulação, que será composto por 11 membros no total. E para começar, precisamos de alguém para pilotar a nave. Acredite ou não, existem apenas 4 timoneiros conhecidos em toda a série, então nossas opções para esse papel são bastante limitadas. Primeiro temos Hakugan, o timoneiro dos piratas Hachi, e assim como a maioria dessa tripulação, ele é um fracote completo, e não contribuiria muito de forma alguma para a nossa tripulação. O próximo é Jesus Burg, o timoneiro dos piratas Barba Negra. Ele costumava ser bastante fraco em Dresrosa, mas em algum momento após o arco de Dresrosas, Bugs comeu a Rick e Rick no Mi, que lhe concedeu força sobre-humana. Ele agora pode pegar montanhas casualmente, e apertar o botão de escreva-se com mais força do que qualquer outra pessoa. No entanto, apesar disso, ainda existem mais dois candidatos a essa posição que são provavelmente ainda mais fortes que Bugs. O primeiro é Jimby, o timoneiro dos piratas dos chapéus de palha. Recentemente, durante o arco de Wano, Jimby nos mostrou o quão poderoso seu karatê dos homens peixes pode ser, que fez com que sua recompensa subisse para mais de 1 bilhão de berries. Agora, seria praticamente impossível adivinhar quem é mais forte entre Jimby e Bugs, já que sabemos muito pouco sobre a força real de Bugs. Então, acho que é bom não termos que classificá-los, já que o timoneiro final de One Piece é muito mais forte do que os dois. Você pode considerar isso como uma trapaça, mas Jimby dos piratas do Leão Dourado está listado como capitão e timoneiro de sua tripulação. Então, acho que é justo. Jimby foi um dos maiores rivais de Roger, comandou a maior flora dos mares, e depois que Roger foi capturado, ele foi para a Marineford e lutou contra a Garpe e Sengoku ao mesmo tempo. Ok, é bastante óbvio que Jimby é o timoneiro mais forte da história, mas ainda resta 10 papéis no navio que são muito mais importantes do que esse. Por exemplo, quando os tempos ficam difíceis e alguém adoece, é necessário um médico para ter certeza de que está tudo bem. E temos alguns médicos talentosos para escolher. Em primeiro lugar, é claro que temos que mencionar o Dr. Chop do Chapéu de Palha, que pretende se tornar o melhor médico do mundo. Agora, suas habilidades e conhecimentos médicos estejam entre os melhores da série. Em termos de força, Chop é significativamente mais fraco do que alguns dos outros médicos que podemos escolher. Outro candidato em potencial é o Doc Key, que precisa ser super forte devido a todas as akumanmias poderosas que os piratas barba-negras roubaram. Mas considerando que não sabemos nada específico sobre ele e seus poderes, Doc Key está desqualificado por enquanto. Isso nos deixa apenas em dois possíveis candidatos, Lau e Marco. Marco tem décadas de experiências em luta, e fez parte da tripulação do Barba Branca desde criança. Ele nos mostrou repetidamente o quão forte ele é, lutando contra a almirante Marinha e Ford, fazendo uma piada completa com King e Queen, até mesmo dominando brevemente a Big Moon. Lau, por outro lado, é um dos membros mais fortes da pior geração, e desempenha um papel importante na derrubada dos dois imperadores anteriores. Acho que muitos fãs concordariam que Marco é um pouco mais forte entre os dois. No entanto, Lau tem uma coisa a seu favor. Suakumanmi, a Upi Upi no Mi. Com ela, Lau pode realizar cirurgias milagrosas, e salvar pessoas de praticamente qualquer lesão. Não duvido que Marco também seja um médico incrível, mas ele não pode competir com Lau aqui, o que significa que o médico oficial da nossa tripulação será o Lau. E embora médico seja um papel muito importante, esse próximo é possivelmente o mais importante, pois sem ele, a tripulação não conseguirá encontrar o One Piece, o Arqueólogo. O trabalho dos Arqueólogos é decifrar os Poneglyphes, e encontrar a localização de Lafiteio, e devido a dificuldade disso, somos muito limitados em nossas escolhas. Apenas alguns piratas em toda a série podem fazer isso. Um deles é Clover, que se revelou um pirata antes de se tornar um estudioso em Ohara. Mas está super fraco, então teremos que procurar outra pessoa. Outra é Charlotte Puddin, que deverá ser capaz de ler os Poneglyphes quando despertar seu terceiro olho, se o despertar. Mas até que isso aconteça, existem mais alguns candidatos melhores. Claro, um deles é Nicole Robbins, que pode ler os Poneglyphes, e também é uma lutadora competente, devido a sua incrível Akuma no Mi. Mas embora ela seja uma boa candidata, há uma pessoa que é melhor nesse papel em todos os aspectos, Kozuki Oden. O poder insano de Oden em Haki, deixou uma ferida permanente em Kylo, e até surpreendeu Barba Branca e Roger. Também é uma vantagem que ele já tenha liderado, com sucesso suspirado de Roger para Lafiteio uma vez. Então ele é sem dúvida, o melhor personagem para estar nessa posição. No entanto, adicionar Oden à tripulação, criou um pequeno problema. Todos os membros são agora combatentes de curta distância. Então para equilibrar um pouco, precisamos recrutar um atirador. Escolher o melhor atirador será difícil, mas felizmente, existem muitos atiradores habilidosos para você escolher. Existem alguns obviamente como Yasupe, Yusup, pai e filho. São excelentes atiradores, o Charlotte Perospero, filho mais velho da Big Moon, que pode usar sua habilidade Akuma no Mi para criar flechas afiadas de doce. E claro, temos que mencionar o Van Alco, que nos mostrou o quão bom atirador ele é, quando o conhecemos em Jaya. Desde então, ele provavelmente também ficou muito mais forte, devido a Akuma no Mi que comeu, ao Apo Apo no Mi, que lhe permite teletransportar a si mesmo, e a outra pessoa de lugar para o outro. Mas para teletransportar alguém, ele deve fazer um contato físico. Então de todos os atiradores que acabamos de mencionar, os dois que mais se destacam, são Yasupe e Van Algo. Agora acabei de falar sobre o quão louco Van Algo é. No entanto, acho que Yasupe pode realmente ser melhor que ele, por algumas simples razões. Ele tem quase o dobro da idade de Van Algo, o que significa que ele tem muito mais experiência em combate. E só o fato dele ser um dos principais oficiais dos Piratas Ruivos, já deveria ser o suficiente para garantir um lugar em nossa tripulação. E você não pode ter uma tripulação funcional sem alguém para consertar o navio quando ele for danificado. O que significa que precisamos do próximo construtor naval. Agora isso pode ser uma surpresa para você, mas na verdade, o construtor naval não é uma posição padrão no navio, aparentemente, já que apenas algumas tripulações tem um. Por exemplo, a tripulação com mais construtoras navais são na verdade os Piratas Fox. Mas vamos lá, sejamos realistas. Você se lembra seriamente de algum desses caras? Alguns dos outros candidatos ao melhor construtor naval são Hachi, o construtor naval dos piratas Arlug, e também Stenze, um gigante da casa de leilões de Sabaody, que depois de voltar para Little Garden, se juntou aos novos piratas guerreiros gigantes com o construtor naval. E mesmo que um construtor naval gigante fosse uma escolha muito legal para a nossa tripulação, na verdade, há mais um construtor naval que é muito mais adequado para o papel. Além de ser um excelente construtor naval, Frank também é um lutador muito poderoso devido ao seu corpo e armas ciborgues. Ok, essa equipe já é incrível, mas uma equipe incrível como essa também merece um cozinheiro incrível para mantê-los todos satisfeitos. Porém, não pode ser qualquer cozinheiro, pois eles também precisam ser poderosos o suficiente para ser aceitos no navio com essas feras. Então há alguém que se encaixaria no papel? Por exemplo, um possível candidato é a Struzzi, o cozinheiro dos piratas Big Mom. Ele é certamente um cozinheiro muito habilidoso, pois foi capaz de orientar uma equipe de chefes na elaboração de um bolo de casamento imensamente complicado, e também foi forte o suficiente para resistir à explosão de um haki do conquistador da Big Mom. Porém, um cozinheiro muito melhor do que ele é obviamente o Sandy, que pode fazer uma refeição deliciosa com qualquer ingrediente e também é forte, especialmente depois de despertar suas habilidades de arma. Isso deu a ele o poder suficiente para derrotar Queen, e recentemente ele demonstrou não ser afetado pelos ataques de Kizaru. Outro grande cozinheiro, possivelmente ainda mais forte que Sandy, é Luke Rune, dos piratas ruivos. Embora assim como o resto da tripulação, seu verdadeiro poder ainda seja um estéreo, então até que mais seja revelado sobre Rune, Sandy será o cozinheiro da equipe mais forte de One Piece. Agora, embora essa tripulação esteja cada vez mais forte, não importa o quão forte fique, eles não serão capazes de sobreviver sozinhos ao clima insano da Green Line, e é por isso que precisa de um navegador habilidoso. Nami seria uma escolha óbvia para essa posição, já que ela salvou o chapéu de palha em Jaya em muitas ocasiões. Além disso, desde que se juntou ao Zeus, ela se tornou uma lutadora formidável, capaz de se defender. Mas mesmo com a ajuda de Zeus, é realmente difícil imaginar Nami sendo mais forte que Lafite dos piratas de barba negra. É certo que não sabemos muito sobre o cara, mas ele tem que ser um cara super forte, e também parece ter algum tipo de Akumami tipo Zou, que lhe dá asas. O único outro candidato além desses dois, é um dos oficiais menos conhecidos dos piratas ruivos, Ben Beckman. Ele está na tripulação de Shang Tsá pelo menos 12 anos, e considerando que carrega uma pistola com ele, ele também deve ser um lutador habilidoso. Ainda assim, considerando tudo nesse ponto da história, aposto que Lafite é o navegador mais forte da série. Então terei que escolhê-lo como navegador da nossa tripulação. Ainda restam 4 funções a serem preenchidas no navio. Em seguida, precisamos de um músico habilidoso, alguém que possa animar a tripulação e prepará-la para as duras batalhas que virão. A Apo é um músico interessante, e pareceu o mais capaz de todos os supernova durante o arco de Sabaody. O homem até conseguiu acertar Kizaru, no entanto, uma vez que vimos mais dele, posso dizer com segurança que ele é a pior supernova, já que sua habilidade Akuma no Mi pode ser completamente combatida tapando os ouvidos. Uma escolha muito melhor para o músico seria Brook, que certamente derrotaria a Apo em uma batalha, e também é melhor tocando música. Já que pratica há mais de 50 anos enquanto está preso no Triângulo Flória. Nos últimos 2 anos, as habilidades de combate de Brook melhoraram muito, e ele também desbloqueou todo o potencial de sua Akuma no Mi, permitindo infundir sua espada com sua alma para dar-lhe propriedades congelantes. Mas quero apresentar outro músico, o oficial sênior dos Piratas do Ruivo, Buck Punch. Bem, eu normalmente não colocaria alguém sem nenhum talento nessa equipe, mas considerando que a compreensão por esse papel é muito fraca, eu simplesmente não vejo um mundo em que Punch não seja o músico mais forte da história nesse momento. Agora, antes de escolhermos o vice-capitão e o capitão dessa tripulação, primeiro precisamos responder a pergunta mais importante. Quem será o animal de estimação da tripulação? Só para esclarecer, apenas animais de estimação reais contam para essa função. Então, Chop e Beppo estão fora, pois na verdade não são animais de estimação. Por exemplo, Camel, o pinguim de estimação de Kuzan, é muito útil, porque ele nunca pode afundar. O que significa que a tripulação pode usá-lo para evacuar se o navio for destruído. Outro animal de estimação legal é Strong, que comeu uma Akuma Mickey e o transformou em um Pegasus. No entanto, só de olhar para ele, não acho que ele seria capaz de ajudar a tripulação de alguma forma significativa. Por outro lado, a cobra de boa Hancock Salomé, parece último por sua capacidade de rastrear pessoas, mas novamente, qualquer pessoa remotamente forte poderia simplesmente esmagá-lo. Em termos de força bruta e durabilidade, Crack, ou Surumé como Luffy o chamou, deve ser um animal de estimação mais forte que existe. Quando Crack o conheceu e atacou os chapéus de palha, ele foi capaz de sobreviver aos ataques de Sandy, Zoro e Luffy. E quando mais tarde eles se iam encontrar na ilha dos homens peixe, ele nocauteou mais de 100 homens peixe sozinho. Além disso, você não pode negar o quão legal a tripulação ficaria com o Crack acompanhando-os. Restam apenas duas funções na tripulação para preencher, e você definitivamente ficará surpreso ao ver quem será o capitão dessa tripulação. Mas antes disso, vamos escolher o segundo papel mais importante, o vice-capitão. O vice-capitão costuma ser a segunda pessoa mais forte do navio. No entanto, considerando condominada, essa tripulação já está, não tenho certeza se isso será possível nessa situação, já que procuramos o mais forte dos fortes. Mesmo alguém como King, com seu sangue lunariano, e poderosa Akuma no Mi, não conseguirá. Então que tal Zoro, o cara que derrotou King, e continuará crescendo a cada dia, até se tornar o espadachim mais forte? Bem, até que isso aconteça, e ele realmente ultrapasse Mihawk, não acho que ele seja a voz suficiente para estar nessa tripulação. Agora é complicado falar sobre o vice-capitão do roivo Shanks, Ben Beckman, porque assim como o resto de sua tripulação, tudo sobre ele é um mistério. A única luta em que vimos participar, foi contra os bandidos das montanhas da Ilha Dawn. E isso não é tão impressionante. No entanto, ele parece ter muito respeito no mundo de One Piece, já que até que Zara foi bastante cauteloso, quando Ben apontou sua arma para sua cabeça. Mas apesar disso, há outro vice-capitão sobre quem sabemos muito mais, e que seria perfeito para essa tripulação, o rei das trevas, Ray Lee. Vimos esse cara lutar em várias ocasiões, por exemplo, no auge, ele lutou contra Marco, que é o melhor lutador do Barba Branca. Ray Lee estava brincando com ele, parando o ataque de Marco com um único dedo. Mesmo já velho, na casa dos 70 anos, ele ainda foi capaz de lutar de maneira uniforme contra o Almirante Kizaru, e escapar ileso. Mesmo depois do salto no tempo, seu desempenho no Haki foi tão bom, que fez Barba Negra fugir. Não tenho dúvidas de que o Ray Lee merece esse lugar, mais do que qualquer outro vice-capitão. Ok, a tripulação agora precisa de apenas mais um membro, e esse último membro é o mais importante, o capitão. Esse é alguém que precisará comandar essa tripulação monstruosa, e que todos respeitariam. Além disso, tenha em mente que o capitão tem que ser mais forte do que todos os outros, ou ninguém levará a sério. Existe mesmo uma pessoa assim? Bem, o melhor lugar para começar a procurar são os 4 Imperadores. Todos os monstros, que desempenharão um papel na mudança do mundo para sempre. Nesse grupo temos Luffy, que repetidas vezes ultrapassa seus limites para salvar seus amigos. Barba Negra, que se de alguma forma consumiu várias Akuma no Miz, esmagará qualquer um para se tornar o rei dos piratas. E Shanks, que está em volta em mistério, e provavelmente é o pirata mais forte e vivo. Mas mesmo esses 3, não são boas escolhas. Antes deles, houve uma geração de pirata ainda mais forte. Um desses piratas é o Barba Branca, o homem mais forte do mundo, temido por todos pelo seu imenso poder. Ele entrou em confronto diário contra as figuras poderosas, e não pôs ser derrotado, mesmo quando ficou velho e doente. Mas ainda mais forte do que ele, é Roger, que conquistou os Mara, Senene e o Makuma no Mi, e se tornou o rei dos piratas, com sua força e haki sobrenaturais. Porém, nem mesmo esses dois personagens, são os capitãs mais fortes de One Piece. Pois esse título, vai para alguém de um nível completamente diferente. O personagem de quem estou falando, é Rox Dishbeck. Um pirata famoso, que comandou a tripulação pirata, mais forte de todos os tempos. A razão pela qual eu disse, que ele é ainda mais poderoso do que Roger, é porque durante o incidente de God Valley, Roger teve que se juntar a Garp, para finalmente derrubar esse cara. O que só mostra, o quão anterrizante Rox era. Se alguém faz suficiente, para comandar essa ridícula tripulação pirata, que nós criamos, é ele.